Olá, você que acompanha a programação da TV Gonaré, nós estamos aqui no 2º Batalhão de Polícia Militar, onde toda segunda-feira acontece uma coletiva do comandante para a atualização das ocorrências registradas no final de semana. Aparentemente, comparado a outros finais de semana, esse final de semana até que foi tranquilo, viu? Tiveram apenas nove conduções, mas infelizmente um terço dela pela Lei Maria da Penha. E o comandante, Major Krajewski, conversou com a gente, inclusive das motocicletas recuperadas e também uma arma apreendida nesse final de semana. Tivemos três apreensões de motos, são três veículos recuperados, e tivemos também uma apreensão de arma de fogo. Então, mais uma arma de fogo em potencial retirada de circulação, que podia causar um assalto ou uma coisa maior, como um homicídio. Das nove conduções, três foram conduções por causa da lei, por conta da Lei Maria da Penha. Então, é um compromisso nosso, é um compromisso que fica, principalmente com as autoridades aqui de Caxias, para o mais rápido possível, num tempo bastante hábil, conseguirmos realmente implantar a Patrulha Maria da Penha aqui na cidade de Caxias. Não só na cidade de Caxias, como Coelho Neto, tem tido algumas conduções da cidade de Coelho Neto para cá. E vamos tentar, no tempo mais breve possível, conseguir a Patrulha Maria da Penha. Até o momento, a Polícia Militar já tirou de circulação 25 armas e também já foram recuperados 27 veículos. 25ª arma de fogo no ano e já estamos com 27 veículos já recuperados no ano de 2021. Então, um índice bastante alto nesse começo do ano. Durante a coletiva, o comandante Major Craies, que aproveitou para agradecer a recepção que teve aqui em Caxias e agradeceu a parceria da sociedade em seu trabalho desenvolvido aqui no município. Então, espero voltar a trabalhar aqui na cidade, a qual todos já sabem nos meus discursos inicial e final também, sabem que é a cidade do meu coração, a cidade que me acolheu quando eu saí da Academia de Polícia e a cidade que eu guardo no meu coração e que um dia desejo retornar. Com imagens de Genoviana, de volta aos estúdios da TV Guanaré.